Começa agora Vitrine Literária com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores. Olá pessoal, tudo bem? Essa é a terceira edição do Vitrine Literária que está sendo apresentada aqui na TV Vitória, podcast e demais plataformas da empresa. Eu sou Francisco Grijó, sou professor de literatura, sou escritor e hoje nós vamos conversar sobre um assunto que interessa não somente aos adultos, mas também aos adolescentes e aos jovens que por uma série de situações têm interesse em literatura de fantasia. Eu sei que todo mundo aqui já ouviu falar, obviamente, em J.K. Rowling e o seu Harry Potter, a escola Hogwarts e os livros que se tornaram uma febre mundial. Sei também que muitos de vocês conhecem e já ouviram falar, os pais, os avós de vocês, já ouviram falar em Tolkien, que é um dos grandes gênios da literatura, não somente da literatura de fantasia, mas da literatura como um todo. Hoje a gente vai bater um papo com uma figura interessantíssima, um estudioso da literatura de fantasia e, acima de tudo, um escritor que dedica a sua vida literária, a sua prática literária, justamente a esse nicho, que é um nicho que a mim, Francisco Grijó, é desconhecido. Eu acho muito difícil escrever para uma determinada faixa etária, eu acho muito complicado, é um grande desafio para qualquer escritor, mas nós vamos conversar com o Romulo Felipe, que está aqui ao meu lado, vocês já estão vendo aí, mas é bom lembrar que o Romulo não vai falar muito agora não. Daqui a pouco a gente vai começar a fazer um bate-bola, porque eu quero também entender, existe até um interesse muito particular, em compreender como é que se escreve para uma faixa etária de 14 a 20 anos. E outra coisa, será que é preciso pensar no leitor? Será que é preciso se preocupar com o leitor para poder criar um texto de fantasia? Quando eu vou falar eu, porque eu tenho essa prática, quando eu escrevo um texto, o meu leitor é geralmente um leitor adulto, então eu não preciso me preocupar muito se esse meu leitor vai ou não vai entender o meu texto. Ele pode não gostar, ele pode gostar, ele pode ler, ele pode não ler, ele pode compreender ou não compreender. Mas eu não tenho essa preocupação com esse tipo de leitor, porque é um leitor que pertence à mesma faixa etária que eu. Mas o Romulo Felipe não, o Romulo Felipe é um homem com quase 50 anos de idade, que escreve para quem tem 16 anos de idade. Não somente um adulto, e eu fui um adulto, eu li O Monge Guerreiro, que está aqui na minha mão, vocês podem ver, eu li O Monge Guerreiro, O Monge Guerreiro é uma literatura saborosíssima para qualquer idade. Porém, eu tenho certeza de que nós vamos discutir sobre isso hoje, eu tenho certeza de que o público que lê O Monge Guerreiro não é um público como o Grijó, é um público diferenciado, diferente e diferenciado. E é um público que tem uma exigência muito grande. Ao mesmo tempo que escrever sobre uma literatura que se baseia, mesmo que na fantasia, se baseia na história, existem algumas regras que precisam ser respeitadas. Uma delas é a própria história. Como perverter a história? Pausa. Existe uma ideia bem interessante, eu não comungo com ela. Muitos escritores usam a expressão licença poética ou liberdade poética. Eu não acho que isso exista. Eu acho que a liberdade e a licença são dados por alguém. O leitor, o escritor, ninguém concede licença a ele. Na verdade, faz parte da obrigação do escritor, isso é uma visão pessoal, faz parte da obrigação do escritor corromper mesmo, perverter a linguagem, corromper a história, corromper o fluxo registrado pela história. Mas eu quero que quem conversa sobre isso com a gente seja o Rômulo. Porque o Rômulo, ele não só tem o conhecimento de causa, mas ele também é um grande pesquisador na área. E para poder criar um texto como esse, é preciso que haja pesquisa. Para criar um texto como eu escrevi, o meu romance Fama Volat, que é um romance policial, eu pesquisei. Então, é importante que haja a compreensão do leitor de que o trabalho do escritor não é apenas o trabalho do talento, de colocar no papel a invencionice, a imaginação. Não, o escritor precisa também, desde que o texto que ele esteja escrevendo exija isso, ele precisa também ter uma disciplina no que diz respeito à pesquisa. E aí a gente começa a conversar com o Rômulo, porque ele é que é a estrela do Vitrino Literária. Todos os outros convidados, José Roberto Santos Neves, que esteve aqui, a Sueli Bispo, que esteve aqui, são eles que são a grande estrela do programa. São eles que fazem parte dessa literatura feita no Espírito Santo. Essa literatura que eu não chamo de capixaba, eu chamo de literatura brasileira produzida aqui no nosso estado. E já trazer para vocês um autor que não é capixaba, ou seja, não é nascido na Ilha de Vitória. Ele é um autor espírito santense, nascido em Cachoeiro de Itapemirim, que é a terra de dois ícones, pelo menos. Um chamado Rubem Braga e o outro chamado Roberto Carlos. Os dois, cada um à sua maneira, ligados à palavra. E aqui está Rômulo. Aqui, seja muito bem-vindo, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Eu sei que você veio aqui no sufoco, seus três netinhos estão com você. Meus parabéns, eu te invejo por você ser avô. Mas, Rômulo, aqui está o Monge Guerreiro. Eu já mostrei e vou mostrar de novo. Mas nós vamos começar com uma outra discussão. A discussão é a seguinte. Eu falei sobre pesquisa. Eu falei sobre um autor que se dedica a criar o que você cria. Ele não pode ser leviano. E ele não tem tantas liberdades assim. Eu estou errado? Eu estou certo? Você é um pesquisador? Grijó, antes de mais nada, é um prazer participar aqui do Vitrinha Literária. Parabéns à TV Vitória por ter um apresentador desse naipe. Obrigado, obrigado. Nosso querido confrade, professor Francisco Grijó. Você colocou a questão da fantasia muito bem. É importante que se diga que a fantasia hoje, ela deu salto de patamares literários. Porque, há muito tempo, décadas, realmente se pensava muito na fantasia como a literatura voltada para pessoas mais jovens e tudo mais. Mas esses preceitos foram quebrados. Inclusive, com Tolkien, como você muito bem colocou. Interessante, né? Que, você falando, eu lembrei-me de Monteiro Lobato. Porque, ele foi um dos pais da fantasia aqui no Brasil, né? Literária. Entre outros, com o sítio do pica-pau amarelo. Mas, a fantasia, realmente, é algo muito sério. Principalmente, quando você a segmenta. Por exemplo, eu sou um apaixonado por idade média. O monge guerreiro nasceu a partir de visitas em mais de 50 castelos na Europa. Então, assim, sempre como jornalista, que eu visitava um país, a trabalho, aproveitava para dar uma esticada, visitava vilarejos medievais, castelos. Eu nutri essa paixão em escrever uma fantasia histórica, épica, sobre os cavaleiros templários. Para isso, eu tinha que conhecer, de fato, os castelos. E, assim, foi. Fui visitando, em um período de 4, 5 anos. Consegui visitar. Inclusive, eu tinha uma grande companheira dessas visitas, que é minha esposa, Svetlana. Através dessas pesquisas, eu acabei chegando na ideia do monge guerreiro, que é baseado, realmente, em fatos históricos. A jornada das relíquias sagradas. Mas, sem perder muito nessas questões do livro, que eu tenho certeza que, quem tiver oportunidade, leia, que vocês vão fazer uma jornada. A fantasia medieval, hoje, como você bem colocou, ela tem uma responsabilidade muito grande com os fatos históricos. Você tem a liberdade de introduzir personagens, talvez um ou outro reino fictício. Mas, o que é real, você tem que seguir todos os fatos históricos deles, os pormenores. E uma coisa que me honra muito no livro Monge Guerreiro, foi ter lido muitas críticas de especialistas, medievalistas, críticos literários, apaixonados por história, que colocaram, assim, o monge, realmente, como uma jornada para a Idade Média. Modestamente, assim, conseguir seguir o roteiro histórico, sem grandes derrapagens. Isso é importante. Agora, me permita falar, rapidamente, sobre o processo de escrita. porque a fantasia medieval, ao contrário de outras áreas da literatura, eu me considero, modestamente, um autor eclético, porque eu já escrevi drama, já escrevi romance, mas, como você bem colocou, minha grande paixão é a fantasia literária. A fantasia literária e histórica, não só o leitor vai viajar na leitura depois, é essa a ideia. O autor precisa mergulhar de cabeça. E quando eu, por exemplo, escrevi o Monge Guerreiro e outros livros dessa área fantástica, realmente, eu mergulhei. A tal ponto de que eu gosto de repetir isso. Eu sempre escrevo pela manhã. Na hora que a minha esposa acorda para tomar o café e trabalhar, ela tocava no meu ombro e eu dava um salto de susto e ela falava, o que foi? Eu falava, você me trouxe 800 anos de volta. É. Então, assim, esse é o espírito, igrejó. E fechando essa análise, hoje, mais do que nunca, a literatura, a fantasia, deixou de ser uma literatura marginalizada, por assim dizer, ela é muito reconhecida fora do Brasil, tanto é as séries, os filmes, toda a indústria cinematográfica, você tem Game of Thrones, um grande sucesso, The HBO. Então, assim, ela é muito respeitada lá fora e passou a ser lida de 8 a 80. Perfeito. O Monge Guerreiro é um livro que traduz bem a Idade Média, violência, batalhas. Então, assim, eu sou muito cauteloso quando digo Monge, porque o ideal que seja lido é a partir de 15 anos. Eu vou te fazer uma pergunta. Você não se sente sozinho? Vou te explicar por quê. Você está escrevendo sobre uma realidade que não é brasileira. Mesmo que o Brasil quisesse, ele não teria essa realidade medieval. Embora eu tenha um profundo respeito pela comunidade indígena, mas o registro do que é o Brasil é a partir da colonização portuguesa, a colonização europeia, a partir de 1500. como é que você se sente num país, você está num país que não teve Idade Média, a Idade Média europeia, a Idade Média nos moldes europeus, e você, morando no Brasil, morando em Vitória e em Cachoeiro, e em Anchieta, você, vivendo essa realidade brasileira, você não se sente sozinho ao escrever sobre uma realidade que não é do seu país? Sim, pergunta muito interessante. Eu me sinto solitário e, acima de tudo, eu me sinto em dívida com a cultura brasileira, porque eu amo o nosso país. E isso vai ser corrigido com o tempo. Entre os livros que eu tenho escrito, que eu vou falar na sequência, um deles tem, podemos chamar de uma fantasia brasileira, vai ser uma novidade que a gente vai revelar daqui a pouco. Mas, sim, eu me sinto solitário na escrita da fantasia medieval, que é como eu classifico meus livros, mas eu busco também as minhas raízes. Eu sou brasileiro, mas também sou bisneto de italianos. Então, assim, talvez essa paixão não seja por acaso. Meu bisavô, quando chegou aqui, inclusive, ele desceu em Anchieta, no Porto, ele era de uma região lá abarrotada de castelos. Então, talvez, tenha aí essa explicação pela minha paixão medievalista. Agora, é interessante, Jó, que, embora apaixonado pela Idade Média, eu gosto muito da história brasileira. Eu tenho um livro, uma ideia de livro guardado sobre o padre Anchieta, realmente, assim, algo inédito, saindo dessa coisa de apenas contar a vida dele, mas é algo ainda que está na fila, vai acontecer daqui a alguns anos, que eu pretendo fazer. Mas, é interessante dizer o seguinte, não só me sinto solitário na escrita, é lógico, que temos grandes escritores aqui no Brasil de fantasia e alguns poucos se dedicam à medieval. Interessante dizer que eu fui, modestamente, primeiro brasileiro a ser publicado na Europa com livro de ficção medieval, através de uma das maiores editoras do mundo, que é Newton Compton. Esse é o livro, se me permite. Claro, claro. Essa é a edição italiana do Monge Guerreiro, foi lançada pela Newton Compton, é uma editora italiana, mas gigante, e lá ganhou esse título de Igueriero Templari, o livro fez muito sucesso lá, é uma edição de luxo, maravilhosa, como vocês podem ver, sobre capa, cinta, como vocês sabem, lá na Europa eles levam leitura muito a sério. Sim, sem dúvida. Então, assim, nas reuniões que eu tive na editora, eu me senti muito honrado, mas solitário, quando vi que eu era o único autor latino-americano publicado por ele, numa casa que publica 250 livros por ano, italiano, inglês e tudo mais. Mas, assim, como a gente tem que reconhecer que há também bons autores europeus que escrevem sobre o Brasil, sobre a nossa cultura indígena, sobre a Amazônia, por exemplo. Sim. Então, esse é o caminho. Me fala um pouco sobre essa simbiose que existe entre a literatura e o cinema, que é uma coisa que já tem desde que o cinema surgiu. Ele se nutre muito da literatura, não só com os roteiristas, que muitos deles eram escritores de verdade, escritores literários, né? E, com o tempo, dos últimos 30 anos, começou-se a existir uma exploração do cinema em relação à literatura de fantasia. Então, essa predileção do cinema por essa literatura mostra duas coisas que, para mim, são muito óbvias. O cinema adora a literatura porque a literatura o alimenta e, ao mesmo tempo, ele catapulta a literatura. Ele promove essa literatura. Os seus livros, nesse Guerreiro do Tempo, o Monge Guerreiro, há muito de cinema, há muito de cenas que, ao se ler, você cria, ou o leitor cria a própria imagem, que não é o cinema. O cinema dá a imagem que o diretor quer dar. Você foi intencional quando você criou essas cenas que são altamente plásticas? isso é uma intencionalidade ou isso é uma consequência da sua escrita? Eu acredito, Grijó, que, como você bem o sabe, como professor de literatura, que hoje, mais do que nunca, a gente vive grandes desafios para captar novos leitores, formar uma nova geração de leitores. Então, sim, você tem que facilitar. Eu me acho um escritor detalhista nas minhas inscrições e de forma proposital. Eu quero que o leitor, ele seja transposto numa jornada de fato, que quando ele abre um livro meu, ele possa viajar assim como livros de outros colegas. E é nisso que eu trabalho, é nisso que eu acredito. Se você permite o leitor viajar com você nas inscrições, é um bônus que você ganha dentro do seu trabalho. E hoje o cinema está muito ligado. Obviamente que meus livros não são roteiros, cinematográficos. Mas eu busco trabalhar essa imagem que o leitor ele possa entender como que é o rei, no caso do Monge Guerreiro, como que são os personagens. Nós temos mais de 70 personagens aí. Desses 70, eu acredito que a metade foram personagens históricos, mais ou menos, lembrando as estatísticas. Então, assim, é importante hoje nós, como escritores, a gente tem que se reinventar. Não é verdade? E se reinventar isso é você facilitar. Eu gosto de você ver que meus livros têm uma ou outra imagem, você tem quebra de capítulos. Você tem que atrair. Hoje, os leitores não têm tempo para ler. o mundo é barulhento demais. O que falta para o ser humano hoje? Silêncio. E o que se precisa para ler um bom livro? De silêncio. Então, assim, meus capítulos são curtos. Eu gosto de trabalhar isso para que a pessoa possa ler um capítulo por dia. E é indissociável hoje você pensar em cinema e em literatura. Eu acho que ela se complementa mais que nunca. Mas me diga uma coisa que eu acho uma situação complexa. complexa. Você, ao escrever, você pensa no leitor ou você pensa em você? Eu digo a você com tranquilidade. Eu penso em mim. Sim. Eu penso em mim. Se aquilo me satisfizer, pode ser que satisfaça um leitor exigente como eu sou como leitor. Sim. A minha pergunta para você é escrevendo para um público que, na maioria das vezes, não lê nada além do seu livro ou além desse nicho criativo. Você pensa no leitor? Você escreve falando se eu escrever dessa maneira, ele não vai entender. Eu vou escrever de outra maneira para que seja mais fácil para ele? Sim e não. Eu penso também como você em partes. Por exemplo, acima de tudo, a história é sua, é do escritor. Eu costumo dizer isso para muitos críticos literários. Eu falo assim, olha, esse livro, a gestação, eu gerei um filho, é o que eu pensei dele. Muitos vão gostar e outros não. Não há livro unânime no mundo. Eu, como cristão, falo que nem a Bíblia. Ela tem a sua unanimidade, infelizmente. Mas veja, primeiramente, você escreve o seu livro, é a sua história. Agora é lógico que você faz concessões para o leitor. Bom, isso aqui está forte demais, está pesado demais ou de menos. Então, assim, eu penso, primeiro em mim. A história tem que me agradar sem um de tudo. Se ela me agradar, eu penso que vai agradar também o leitor. Então, essa é a minha filosofia de trabalho. Me diga uma coisa, você deve... Eu falei aqui, quando eu conversei com o José Roberto, eu falei que eu acredito muito na ideia de que, assim como os seres humanos nascem de outros seres humanos, textos literários nascem de outros textos. a minha pergunta para você é o que você lê para obter uma base, não uma base criativa, porque isso é uma coisa sua, é o seu talento, mas para você obter uma cumplicidade com outros autores. Quem você lê? Se você me permite, tenho uma curiosidade. Eu lancei, pouco antes da pandemia, o meu primeiro romance, eu queria fazer uma homenagem à minha esposa. Claro, à vontade. Não, e esse livro, apaixonado que sou por ela, e foi o livro O Farol é a Tempestade, muito inspirado em algumas nuances no nosso cantinho lá em Acheeta. Eu queria escrever um romance, mas olha que curioso, eu nunca tinha lido um romance. Então, eu tinha assistido filme de romance, mas ler um romance nunca tinha me chamado a atenção. Então, assim, foi uma experiência diferente. Agora, a fantasia, eu confesso assim, eu nunca me inspirei nem me baseei em autor nenhum, mas é lógico que eu tenho vários que eu poderia citar aqui que eu gosto muito. O Bernard Cornwell, para mim, é o autor de fantasia histórica, ficção histórica, que melhor escreve, descreve as batalhas. Você tem o Jorge Martin, dos Crônicas de Gelo e Fogo, que a gente falou, então, assim, são vários. Poderia citar aqui muitos autores. Agora, o curioso é o seguinte, se você falasse assim, mas Romulo, qual que é a sua base literária? Eu, com um garoto lá em Cachoeiro, morava a 500 metros da casa dos Braga. Então, assim, o meu crescimento literário, eu cresci também dentro de redações como jornalista, garoto lá em Cachoeiro. mas a minha inspiração literária sempre foi Rubem Braga e Manoel Bandeira. Por mais que eu falasse, nossa, mas eles não eram escritores. Mas, enfim, a minha formação literária, eu posso acreditar esses dois principalmente, Rubem Braga e Manoel Bandeira, dentre muitos outros que eu li, eu era um leitor voraz, adorava. Me diga uma coisa, outra coisa que eu acho que vai interessar muito aos leitores que têm interesse nessa área. Porque eu sei que existem, eu trabalho com essa faixa etária, faixa etária de 17 a 20 anos, e muitos deles têm essa gravitação, essa tendência a gostar de uma literatura mais inventiva, uma literatura mais de aventura e acabam na literatura de fantasia. Qual o conselho que você tem para dar a essa rapaziada? Além do fato de ler. Além desse, porque esse é óbvio. Esse é óbvio. Além desse. Esse é óbvio. Um escritor, acima de tudo, tem que ser um grande leitor. Mas, para aquele que deseja se aventurar no universo da literatura fantástica, por exemplo, entre outros, entre outras áreas e segmentos de literatura, é importante o seguinte, primeiro, ter uma grande ideia, buscar essa ideia. Segundo, pesquisar muito. Terceiro, formatar a ideia, é o que eu chamo de esqueleto do livro. O Monge Guerreiro foi muito trabalhoso, porque a história começa em Jerusalém, passa por Constantinopla, passa pela Grécia e acaba em Veneza, na Itália. Tem cavaleiros vindo da França, então, sim, foi uma coisa de louco que se eu não organizasse, o que eu ia escrever, não saíria. É lógico que, durante o fluxo da escrita, você é surpreendido com personagens que vão e vêm, que você não espera nada deles. Mas, acima de tudo, organização, e o mais importante, que você sabe, certamente, tem que escrever todo dia, tem que se dedicar a escrever, você tem que ser austero nisso, vou escrever meia hora, você tem meia hora, escreva meia hora por dia, uma hora por dia, não deixe de escrever, quando você realmente entra de cabeça. Maravilha, maravilha. Romulo, nós estamos acabando o nosso programa, onde eu encontro os seus livros? Eu sou interessado nessa literatura e quero saber onde é que eu encontro. Então, meus livros, eles hoje se encontram nas principais livrarias. Esse é o novo, né? Esse é o novo, enquanto eu falo, vou até fazer uma grata surpresa aqui, esse é um drama de guerra inédito, Pássaros Negros na Neve, que estou lançando agora no final de agosto, vamos ter um lançamento presencial aqui em Vitória, outros também, mas os meus livros vocês encontram principalmente no romulofelipecom2ps.com, mas na Saraiva, Leitor, entre outros também, vocês podem encontrar e esperem surpresas que estou com seis livros inéditos. A pandemia foi produtiva pelo menos nesse sentido. Romulo, muito obrigado, muito obrigado mesmo, foi uma honra ter você aqui, eu te agradeço e espero que você volte em breve para a gente conversar sobre o seu novo livro. Grijó, prazer imenso, quando o papo é bom, o tempo voa, né? O tempo voa. Ficaríamos aqui por horas, mas foi um grande prazer, meu amigo. Valeu, gente, um grande abraço para vocês, o Vitrilo Literário acaba aqui, fiquem com Deus e não se esqueçam, hein? Haverá um próximo programa. Valeu. Você ouveu Vitrine Literária com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores. Tot of camera e związz place, metiverja, vamos lá. Obrigado.